Professor Lênio Streck, tudo bem? Opa, oi Dri, oi Renato. Tudo bem, meu amigo? Tudo, tudo bem. E aí, hoje... Tudo bem, Lino, que vamos começar já diretamente dessa decisão do Alexandre Aiz, falando aí dessa tentativa golpista do PL e do Bolsonaro. Sua... Explica para a gente como você vê essa decisão, Lênio. Bom, o PL agiu, desde o início fui o primeiro a dizer que ele agiu, aquilo era uma ação temerária, uma ação de má-fé, e pior ainda, isso ainda vai ter que ser, na medida em que agora foi considerado má-fé, tem que cobrar, por exemplo, o dinheiro do fundo partidário que o PL usou para pagar uma perícia fake, né? Isso é muito sério. Você, eu, nós aqui estamos pagando o perito que fez essa pataquada para levar isso tudo para o TSE. Então, o Alexandre de Moraes foi preciso, o sistema jurídico brasileiro é fantástico, basta usá-lo. Se o sistema jurídico tivesse sido usado desde o início, nós não estaríamos aguentando essa xoldra. E a palavra xoldra aí nunca foi tão bem utilizada que a xoldra demonstra exatamente esse conceito, né? de pessoas sem rumo, despossuídas de intelecto, etc., que andam aí pelas ruas, feito andarilhos medievais, só que todos em grupos, né? E se tivéssemos usado desde o início, não teríamos esse problema. Se o Ministério Público tivesse, desde o início, tomado as providências, não teriam deixado fechar a estrada, já teriam aberto, essas pessoas não teriam sido encorajadas e já teriam tomado banho, porque a maioria delas está sem banho também. Isso é um problema, entende? Então, já não dá para passar perto, porque está um budum, um negócio assim, sei lá. Então, esse povo aí tem que voltar para casa urgentemente, voltar a trabalhar, voltar ao lar, ter um pouco de tédio no seu cotidiano, sabe? menos aventuras e menos namoro com o golpismo, deixar de ser vivandeiras, esse vivandeirismo tem que terminar. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes coloca o sistema jurídico no lugar que o sistema jurídico tem que ocupar, isto é, de filtrar o político e de filtrar mafé e filtrar e impedir aventureiros. Muito simples, corretíssima decisão. Eu também, eu tendo a concordar contigo, Lênio, que até porque eu acho que, assim, se trata de um ataque à democracia, esse processo. Mas eu recebi aqui de um, do Ricardo Penteado, que esteve aqui conosco ontem, um advogado aqui, eleitoral de São Paulo, e ele está com uma posição um tanto diferente. Ele mandou a seguinte mensagem, ele parece, em relação à decisão do Xandão, ele diz, sem fundamento, me parece. Nas disputas eleitorais, a briga não é patrimonial, e, portanto, não existe valor da causa. O erro de criar uma punição inexistente é muito arriscado. Por mais que esse castigo agrade pouco politicamente quem repugna esse tipo de golpe tentado pelo PL. E ele é uma das pessoas que repugna, ele esteve aqui ontem falando disso, conversou bastante. Do ponto de vista estritamente legal, você acha que pode ter algum problema de a gente começar a ultrapassar algum limite, Lênio? Os limites todos já foram ultrapassados. Ultrapassados, né? Então, o... Todo o golpismo que aconteceu e está acontecendo tem razão... o... Quer ver? Vamos examinar essa objeção do Pente do Ricardo. Respeitosamente, né? E o Ricardo é um jurista de escola, tem um problema nisso que ele está dizendo. De fato, no sistema eleitoral, no direito eleitoral, não se tem valores em jogo, em termos monetários. Mas, nenhuma hipótese anterior aconteceu de alguém querer anular uma eleição com 279 mil urnas dizendo que elas eram inúteis e imprestáveis. O que o Alexandre fez foi dar um valor à causa dizendo, olha, porque tem a má-fé anterior disso. Eu queria colocar a minha objeção à objeção do Ricardo. Por quê? Antes do cálculo esse, tem a má-fé. e a má-fé tem que ser punida porque o que se queria, vamos supor que a ação fosse, o que ele queria? Anular e considerar imprestáveis essas urnas que dão um valor de um bilhão e lá vai pedrado. Ora, 2% disso é um valor razoável. Podia ser um ou três, 2% é um valor razoável. Eu acho que o sistema jurídico tem que ter mecanismos de defesa. Então, por quê? Porque o artigo 102 da Constituição diz que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. O TSE é o guardião das eleições. E, portanto, toda vez que esse sistema está em risco ou quando se tenta fazer uma molecagem com esse sistema, o sistema tem reações. Por exemplo, até hoje se discute e tem vozes respeitáveis também, enfim, até hoje se discute que o Supremo não deveria ter feito o inquérito aquele que foi aberto pelo Toffoli, o relator até hoje é o Alexandre de Moraes, que o sistema não deveria ter sido. só que tem um pouco assim de uma certa ingenuidade e um certo textualismo nessa questão porque não se dão conta que o Supremo Tribunal não pode ficar sem defesa. Se o Ministério Público naquele momento não tomou suas providências, o Supremo lança o mão daquilo que é normal no mundo. Ou seja, ele tem um regimento interno pelo qual ele se defende dos ataques. Então, quando foi feito o regimento há muitos anos atrás, o Supremo reúne-se para dizer vem cá, quando nós formos atacados, como que o Supremo reage? Aí, botaram o artigo aqui do regimento. Agora, claro, que vai passando o tempo, você vai ver que os ataques já não são no prédio físico do Supremo, Rovai. Hoje, os ataques são cibernéticos. Hoje, você consegue causar mal às pessoas em dois minutos atuando numa rede com 200 mil seguidores e você pode incendiar uma cidade. Você pode cometer esse tipo de crime. O Supremo, então, considera constitucional e no Sistema o Supremo tem a última palavra, é constitucional esse dispositivo. Isso tudo, analogicamente, tem a ver com a discussão que foi feita em face, por exemplo, dessa ação aí do PL que foi respondida pelo ministro e inaugura uma nova jurisprudência. ninguém tinha entrado até agora. Quando o Aécio Neves entrou, a pretensão dele não era essa, ele queria auditoria, lembra disso? É. Ele não queria isso que o PL fez. O PL gastou dinheiro público, 200, não sei, 300 mil só para pagar essa perícia, usou dinheiro nosso, entra para pedir uma eleição que se fizesse de novo custaria bilhões, leva uma multa de 22 milhões e eu diria até agora não tinha decisão, digamos assim, colocando valores nas ações. Todos os dias o Supremo Tribunal inaugura novas, querem ver uma? Várias. Se não fosse o Supremo Tribunal inauguraram a nova jurisprudência com relação à pandemia, quantas pessoas mais teriam morrido? Vamos lá? Aí as pessoas vão dizer, mas não estava escrito na Constituição e nem nas leis que os governadores poderiam também usar. O Supremo inaugurou isso. Entende? Todos os dias nós temos coisas. Por exemplo, pandemia, existe a lei dos contratos, reintegrações de posse, sujeito não paga, é despejado, correto? Isto é a lei. Aí o Supremo, veja como são as coisas, Rovai e Dri, aí o Supremo disse o seguinte, estão suspensos os despejos. está escrito na lei? Não, está escrito na dignidade da pessoa humana que é, o Supremo escrevi hoje sobre isso no Conjur, e que isto é uma jurisprudência que se inaugurou. O que que fez o Alexandre Moraes ontem? Inaugurou um novo patamar da jurisprudência do TSE como princípio pelo qual você avisa os próximos aventureiros para que se quiserem entrar com uma ação temerária de má fé vão levar pesada a multa. Esta é, este é o precedente. O precedente é esse. A próxima ação será julgada segundo este precedente. Eu penso desse modo, é com todo, com todo, eu não gosto de usar a palavra Data Vênia, coisa lá do Supremo, Data Vênia, e pá pá pá. Eu apenas digo assim, com todo o respeito, a objeção feita pelo Ricardo, e eu faço uma objeção à sua objeção, claro, elegante e respeitosa, porque o Ricardo é um intelectual de escola, e sempre respeito as opiniões dele. Não, e me parece que isso daria, inclusive, uma boa conversa. é muito interessante a colocação que você faz, porque tudo bem, não tem um valor da causa, mas do ponto de vista, essa causa inaugura um novo, um novo, um novo, um novo tipo de coisa, e a gente precisa ver isso. E aí eu queria até te provocar aqui, Leino, em relação à questão, digamos, de interesse nosso aqui da fora, porque assim, há hoje um movimento de lawfare, de tentativa de lawfare, das pessoas que estão no campo político que, digamos, sofrem críticas às vezes aqui, nossas. Eles nos processam assim, no atacado. Então, se você processa cem vezes, cinco bolas vai entrar, né, Leino? Alguma entra e se é condenado. Só que as outras 95, além de a gente gastar a defesa, o processo, a gente não consegue responsabilizar esses caras por litigância de má fé, por alguma coisa. Então, assim, sempre eles vão... O nosso querido Luciano Hang, pessoa, né, que inclusive parece que tomou um Doril e sumiu, né, não se fala, mas ele, ele rapidamente se escondeu, depois do Bolsonaro perdeu, esse cara já processou uma meia dúzia de vezes a gente. A gente ganhou todas, mas a gente perdeu para a Grabeira Hart e perdeu 55 mil reais numa ação, contando tudo, 30 mil de condenação, não sei o quê. E aí, das 100 ações que a gente se defendeu, 5 a gente perdeu. Junto a tudo, dá mais de 300 pau, só dessas que perdeu. Aí, essa é uma questão que o sistema, aí de novo, temos que aproveitar decisões como essa e temos que trabalhar. Querido, eu tenho, eu estou nessa trincheira há 30 anos tentando mostrar que, por exemplo, qualquer ação temerária tem que ser sempre punida como para que não volte isso. eu ajudei a fazer a lei do abuso de autoridade, entende? Para tentar fazer com que a autoridade que entre com uma denúncia ou algo desse tipo irresponsável pague por isso. Tem muita coisa a fazer ainda pelo direito brasileiro. O direito brasileiro, ele foi simplesmente fagocitado nos últimos tempos pela política. Então, o direito tem que voltar a ser o direito que filtra a política. O que, de certo modo, foi feito agora, nesse caso aí, estipulando uma pesada multa, é para que se pare com esse uso instrumental do direito. Por que eu uso a palavra instrumental? O que é feito contra a Fórum é uma guerrilha processual, é um foquismo jurídico. você ataca de vários lugares para ver se você consegue minar o centro que é o site, a revista. Então, claro, nós precisamos nesse ponto, e aí seria bom, esse é um, eu acho que tem que se debater com relação a isso e pedir que o Supremo Tribunal faça uma súmula vinculante, qual vai, Itri? Isso, para que, e aí só, a OAB pode ajudar nisso, uma súmula vinculante para que? Veja como o direito funciona, dando o caminho das pedras. Se houvesse uma súmula vinculante que dissesse ações temerárias, manifestamente, assim, 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 serão rejeitadas de plano. Então, eu entro com a ação temerária, o juiz recebe a ação, como é que eu me defendo? Não me defendo, eu entro com uma reclamação direto no Supremo, porque uma súmula me dá direito à reclamação. E aí o Supremo, de cima para baixo, acaba. Então, toda súmula vinculante, ela tem esse poder de irradiar para todo o sistema, sua força. E cada vez que alguém vai contra ela, você derruba ela com um tiro. E não precisa contratar um advogado para fazer toda a defesa que você sabe no final que vai ser absolvido e vai ser considerado inocente. Mas, então, você corta caminho. Essa é uma dica que eu dou nesse ponto. Por exemplo, levar esse próprio pleito para a OAB, para saber quantas decisões dessas estão ocorrendo para que talvez se faça um pedido de súmula vinculante. Eu não conheço a matéria a fundo, eu estou apenas falando, digamos, como sistemicamente, procedimentalmente, se poderia criar um atalho que faça com que se possa impedir esses ataques viróticos à imprensa, que é feita por uma guerrilha. Seria uma súmula vinculante em defesa da liberdade de imprensa, alguma coisa assim, né, Helene? Alguma coisa assim, evidente. E contrações temerárias. Contrações temerárias. Só aproveitando, eu coloquei aqui o link da nossa vaquinha, porque agora no final do ano a gente está tendo que pagar esses processos que a gente está falando. Está aqui no chat o link e tem um gráfico que mostra desde o crescimento absurdo e vertiginoso dos números de processos contra a fórum nos últimos anos. Começou em 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. É impressionante, Helene. 5, 10, 25, 40. Foi aumentando. Eles foram fazendo disso muito forte, né? Tem uma decisão da Rosa Weber que quando tentaram processar lá no Paraná em vários municípios processar alguém lá, teve uma decisão da Rosa Weber na época. Aqui... Bom, eu vocês estão bem defendidos e tal, eu apenas estou dando... Eu sou o médico que está dando um palvite sem tocar no paciente. Eu quase um médico... Não, mas é importante esse tipo de conversa porque ela não interessa a sua fórum, ela interessa a democracia e a liberdade de imprensa como um todo. Não é um caso específico, tem muita gente sofrendo isso e a gente precisa fazer um debate, Lênis Treck, é um constitucionalista respeitadíssimo, tem que estar nessa conversa. Dri. Deixa eu agradecer a Helena Carvalho que mandou aqui... Olha só, que é a vida... Que é nervosa, né? Minha ajuda para apagar os processos, toda a minha admiração por vocês e pelo professor Lênus. Muito obrigada, Helena. Tem também a Brasil Landhouse mandando um super sticker, obrigada. Bernardo Anil Amildo Malmen também, muito obrigada. Rogério Faria, ele diz, Dri, Rovai, bom dia, último dia da pré-venda de Paulo Freire presente, uma biografia em quadrinhos no Catarse. Vou colocar o link aqui no chat. Vamos ajudar o Rogério, eu vi que está legal, está indo bem o Catarse lá, eu entrei, acabei não contribuindo, Rogério, mas vou fazer, vou querer, evidentemente, um livro desse para poder ler para o Luca, deve ser uma coisa legal. Então, bora lá, gente, vou pegar o link para por aqui no chat já, já. O Júlio César... Desculpa. Não, tem mais, espera aí, Rovai. O Júlio César diz, litigância de má fé vale para qualquer tribunal? Vale, vale inclusive para o Tribunal Esportivo. E tem aqui também o Júlio César pergunta, Lênio, o MP do Bolsa Família tem riscos jurídicos? Não, eu, desde o início, acho que eu falei aqui também que eu era favorável a que se fizesse um MP, uma medida provisória, e não gastasse energias com o Centrão e outros para fazer uma PEC, para garantir recursos, e quem criou todo esse problema foi o próprio parlamento. O parlamento não pode querer se beneficiar e tirar casquinha e fazer negociações visando o novo governo em face de uma coisa que ele mesmo criou. No direito, a gente chama isso de venir e contra facto um próprio. Ninguém pode ser beneficiado de sua própria torteza. Quem criou o Mateus, que o embale. Quem criou tudo isso, veja hoje que nós precisamos fazer urgentemente uma espécie de esclarecimento, uma alfclerum, um esclarecimento público do que está acontecendo, do que aconteceu. Os caras rasparam, rasparam os cofres, rasparam o dinheiro do SUS, não tem nem dinheiro nas fronteiras para as guardas. Não há nada, não tem dinheiro porque o dinheiro foi todo usado em questões eleitorais. E tem que se mostrar isso para a população. Então, a grande mídia deveria estar, nesse momento, todos os dias, criar uma sessão dizendo o Estado de como estão as finanças que estão sendo encontradas pela transição do novo governo. E aí, estampar isso e que o Jornal Nacional, por exemplo, que durante anos colocou aquele canal em que se via o dinheiro saindo, lembram disso? E que foi responsável por criar todo esse meme e tudo? O Jornal Nacional ajudou a criar a Lava Jato, criou o Bolsonaro e criou todo o ódio brasileiro. Ele está na hora de ele pagar um pouco dessa dívida e começar a botar naquele canal ali, que na época, usar o mesmo desenho e começar a botar ali qual foi o dinheiro todo que passou por esse cano, que foi tirado de outras áreas, etc., para as pessoas verem, aos poucos, do que vem pela frente e do que o novo governo e com o que o novo governo deve lidar. É tão difícil que não conseguem nem fazer uma PEC de uma coisa que era óbvia e por isso que, inclusive, querem manter o orçamento secreto. Gente, o orçamento secreto não dá. e, portanto, talvez o caminho seja uma medida provisória no início do governo. Mas, enfim, vamos aguardar. Tem mais superchats, Teri? Tem. Estão pedindo para falar da decisão da Rosa Weber que você ia comentar, Ale. Houve no Paraná uma série de ações contra um jornalista. é o que eles fizeram. Eles entravam em tudo que é lugar para fazer as pessoas viajarem para se defenderem. Eu não me lembro dessa ação se eu soubesse de tema e eu teria trazido, mas eu posso passar depois para o Renato, que ali a Rosa Weber deu uma decisão dizendo, olha, parou. Parou com esse negócio. Quer dizer que, por exemplo, o sujeito lá vai para o interior e de lá ele processa e depois o processado tem que ir lá contratar advogado, se deslocar e fazer isso. Então, naquele momento isso foi feito pelo Supremo Tribunal. Eu não me lembro dos detalhes, se foi uma DPF ou como foi feito isso. eu sei que houve isso e que há um caso muito parecido com esse de uma certa guerrilha processual que foi feita contra um jornal ou um jornalista ou um site, não lembro bem. A Folha de São Paulo pelo Edir Macedo, pela Igreja Universal, processaram a Folha, a Eleonora de Lucena, na época, era a secretária de redação, tinha que ficar indo a cartórias do Brasil inteiro, porque as igrejas do Brasil inteiro representaram contra a Folha. Esse foi um caso simbólico. Mas eu queria até te fazer uma pergunta, Lênio, em relação ao pagamento desses 22,9 milhões, ou seja, 2 mais 2 mais 9, 13, 22, o número do Bolsonaro, coincidências ou uma piadinha do Xandão na hora de proferir a decisão. Olha só, o que eu estou entendendo, pela decisão do Xandão, é que vai ser descontado do fundo partidário, interdita o fundo partidário deles enquanto não pagar a multa. Claro, esse fundo fica interditado, 22 milhões que ele... Não é que nós vamos pagar mais 22 milhões, estabelecer injustos que nós tivéssemos, que além do fundo partidário gigante, nós tivéssemos, se a população tivesse que sustentar esse tipo de coisa. Não, existe uma verba, se ele não tem mais dinheiro em caixa, vai ficar devendo até entrar o próximo e não tem como mexer enquanto não pagar isso, a menos que o TSE depois vá revogar essa decisão, porque é uma decisão monocrática, eu apenas estou dizendo que ela está correta. O TSE pode dizer que a decisão é incorreta, pode concordar com a tese do Ricardo, e pode reverter, vamos aguardar. O que eu quero dizer é que aí tem a chance do TSE criar uma jurisprudência no sentido de impedir e dar um tranco na litigância de má fé e do uso meramente eleitoreiro político das ações? Isso é perigosíssimo, isso. Imagina, toda vez, agora tem uma eleição, imagina as prefeituras todas, vai ter eleição para prefeito, você tem 3 mil ações, 4 mil, são 5 mil municípios, já pensou? Então, todo o cara que perdeu, eles estão, essas urnas aqui, eu quero não só auditar, elas são nulas. Bom, o que os tribunais vão fazer? Custa caro a justiça, entendeu? Então, me parece que, talvez, o TSE pode revogar, mas, quem sabe, o TSE faça uma instrução, enfim, não uma súmula, não sei como chama lá no TSE, para regulamentar essas questões de litigância de má-fé ou litigância temerária, que estava esculpido em Carrara, que isso ia dar nesse tipo de coisa, por óbvio. Agora, o que me preocupa mais ainda, ainda além disso, é esse negócio do fundo partidário pagar uma perícia, né? Quer dizer, pagar uma perícia que vai contra o próprio sistema eleitoral, quer dizer, isso é fantástico, é o frango da sadia financiando a nova faca para cortar-lhe o pescoço. Lênio, e aí, essa empresa que fez auditoria aí, também, precisa ser investigada. Nós estamos dando uma olhada nisso, o Plínio está com uma matéria, ali, é uma empresa envolvida com um grupo bilionário, uma coisa assim, fantástica. A gente, bom, não vou ficar dando spoiler aqui, mas é algo que precisa ser investigado, porque aí outras empresas ficarão atentas quando forem fazer isso, diagnóstico, porque ela, ao fazer uma auditoria, essa empresa também cometeu crime, a meu ver. Afinal de contas, uma auditoria para questionar a democracia e a legalidade do processo eleitoral, ela assinou uma auditoria dizendo que... Falsas são criminosas. Perícias falsas são criminosas. Então, haveria que... Tem que entrar com uma ação? Aqui fica dada a dica aí ao PT, ao pessoal. fazer o PT, o pessoal, fazer uma representação, porque quem pode procurar é o Ministério Público. Tem que... Porque essa empresa acabou fazendo uma perícia, enfim, que gerou tudo isso e, portanto, além de tudo, usa dinheiro público para isso. Acho que é um prato cheio para o Ministério Público. espero que o Ministério Público vá para cima, porque também, na medida em que o bolsonarismo vai perdendo força, talvez o Ministério Público, nesse caso, vai ganhando força. Você está me entendendo? Muito bem. Sabe que vão mudando as opiniões. Conheço amigos meus assim que, na medida em que o novo governo vai se consolidando, eles também, aos poucos, vão mudando de opinião. Eu acho que, mais de meio ano, eles mudam totalmente de opinião. Estou sendo um pouco sarcástico e irônico, mas essas coisas são assim. Ainda tem... Salve, Lênio. Aqui, eu ainda tenho mensagem para o Lênio, Rovai, tem aqui também. Deixa eu só ler aqui. O Olaír, ele diz, doutor Lênio, quem deve pagar os 22 milhões? O PP e o Republicanos já tiraram o corpo fora ao dizer que reconheceram a vitória do Lula e pediram para serem excluídos da multa. É, pedir para ser excluído e tal, não quer dizer nada. Se está na coligação, acaba pagando, não é tão simples assim. Essas questões, a legislação não tem pedido de desculpa, não é que nem o Nardes que diz tudo aquilo e depois dizia ah, eu tomei remédio ou eu não quis dizer isso. Não tem isso não, viu? E tem aqui o Júlio César Beraldi, Lênio, recomendaria a morte de Ivan Illich para Moro? Sem dúvida, já recomendava muito mais, agora ele está bem, que foi eleito. Esse livro é muito interessante porque eu uso ele em vários textos e um deles é os modelos de juiz. Então, Ivan Illich era um juiz que tratava todo mundo de um modo e depois, quando ele fica com necessidades, ele quer ser tratado de forma especial, enfim. Então, esse livro, o juiz do Ivan Illich seria um bom presente para o Sérgio Moro, embora, eu acho que para o nosso querido ouvinte, tem um livro melhor que caracteriza isso, que é o livro As Vespas, de Aristófanes, que ali tinha o juiz Filocleon, que era viciado em julgar e quando ele é impedido pelo seu filho que deixa ele em casa preso porque ele entra em abstinência, ele diz deixe-me sair, eu preciso ir ao tribunal porque se eu não for ao tribunal, corremos o risco de algum réu ser absolvido porque ele nunca tinha absolvido ninguém e ele não tinha o que fazer em casa, sabe o que ele fez? Botou em julgamento o próprio cachorro. Imagina, né? Quem quiser ver isso, eu tenho um vídeo sobre isso, está na minha coleção de trezentos e tantos vídeos que eu fiz o programa Direito e Literatura e um deles é sobre as vespas do Aristófano. Obrigada, Lê. Um beijo, obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.